De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o mundo, ela arrasa. Minha convidada de hoje, eu tenho certeza que vocês vão amar. Começa agora, lisa, leve e solta. Paulinha Matos aqui do meu lado, gostosa. Ai, que prazer. Agora também, né? Eu tô acabada agora. O que as pessoas não vão entender é o seu look, mas vamos explicar. Gente, a Paulinha veio participar de um projeto incrível, né? Só meninas jogaram porque a querida Carla Angélica convidou, que é a cantora também, gosta. Convidou várias meninas pra participar desse jogo beneficente. Por isso, Carlinhos tá assim. Não é isso, meu amor? É isso, gente. Eu tô uniformizada. Mas você parece que é muito boa no futebol, né, gata? Cara, olha. E olha que eu fiz um gol, hein? A gente perdeu por um. Foi nove a oito, mas assim, eu falei pras meninas, eu sempre joguei na minha infância, adolescência. E eu gosto muito do esporte, eu gosto muito do vôlei, futebol. Sempre fiz na minha infância, na minha adolescência. E com essa correria louca de estrada, viajando, a gente quase não tem tempo, né? Mas o futebol é muito gostoso, nossa. Eu imagino, eu imagino. Paulinha, eu tava lendo um pouco da tua história e eu vi que, nossa, como é legal saber das histórias das pessoas. Mas eu só fiquei muito feliz porque você veio de uma trajetória na música também lá, bem lá de baixo, né? Até que você conseguiu ser back vocal do Taymi Thiago, é isso? Isso. Na realidade, eu sou lá de Campo Grande, né, como você falou, o Maturoso Sou, tanto que componho desde os meus 12 anos de idade. Em 2011, veio a oportunidade de eu trabalhar com o Taymi Thiago como back vocal, né? Foi daí que tudo começou a deslanchar, né, na minha carreira, meu nome foi ficando mais conhecido. Mas desde antes eu sempre fazia barzinhos lá em Campo Grande, né? Foi bem complicado o começo, acho que como todo o começo é. E depois da Taymi Thiago eu comecei a me destacar como compositora pra depois me lançar a minha carreira de fato, assim, nacionalmente. Porque pra você lançar uma carreira demanda investimento, demanda preparação, demanda... Nossa, dinheiro, né? Demanda o tempo certo, né? Então, em 2016 eu lancei minha carreira, fez agora três anos, né, que a gente tá rodando aí o Brasil inteiro. Agora me fala uma coisa, e a tua infância? Como é que foi a tua infância? Foi lá em Campo Grande mesmo? Em Campo Grande, eu fiquei lá até os 21 anos de idade e depois eu vim, morei dois anos em Londrina por conta da Taymi Thiago. Depois eu mudei pra São Paulo e não saí mais, né? Tô com uma cara de lepada. Quando criança você aprontou. Paulinha, o que você deve ser aprontada? Ai, pior que não. Filha única? Filha única. Ai, que foi. Ai, eu sinto falta de ter mal, sabia? Você sente falta? Eu sinto. Não sinto sentido, assim, nem que seja pra brigar, né? Mas, porque a maioria dos meus amigos falam assim, ah, cara, você tem que agradecer que você é filha única, porque irmão geralmente briga, né? Porque você, a mamãe, a mamãe mimava muito? A mamãe e o papai? Um pouquinho, um pouquinho. Mas eu não era muito levada, não. Eu gostava muito, assim, de cantar na escola, às vezes, de matar a aula pra ficar violão, pra jogar vôlei. Você matava a aula pra jogar violão? Não acredito. Jogar vôlei. Gente, meninas e meninas não façam isso. Não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa. Mas, e aí você gosta... É muito interessante, né? Quando você nasce apaixonado e com um talento pra alguma coisa, aquilo vai indo, vai indo, vai indo e você segue ao meio daquele caminho. Tem pessoas que desistem. Sim. E você pensou em algum momento desistir da tua maneira? Várias vezes. Jura? Várias vezes, porque é desafiador, né? No começo eu cantava 3, 4 horas num boteco, eu sozinha pra ganhar 50 reais, às vezes pra ganhar um lanche. Enfim, já fiz algumas outras coisas fora a música, porque era difícil, né? Você fez o quê? Na época eu já trabalhei de doméstica, já vendi bala no farol, então já fiz algumas coisas... Você trabalhou de doméstica já? Foi, foi. É, pra na minha adolescência, quando os meus pais se separaram, foi um momento bem complicado, assim, bem desafiador. Eu não tenho problema nenhum em falar disso, eu acho que a gente só não pode desistir. Sim. Mas, não na primeira... Primeiro não, você vai falar assim, ah, não é isso pra mim, não. Você tem que continuar persistindo, né? A sua persistência, o seu foco, determinação, você acreditar mais do que ninguém. Porque muita gente vai falar, ah, não vai dar certo. Mas se você continuar no seu... A sua visão... No seu objetivo. No seu objetivo, você consegue. E esse momento da separação dos teus pais foi o momento mais difícil da tua vida? Foi. Foi o momento mais difícil, porque assim, eu tinha 10 anos de idade, né? Ah, que novinha. É, só que comecei, eu fiz esse trabalho lá por 15, 16, porque eu era muito nova, né? Eu que ajudava a minha mãe, só que meu pai sempre também ajudava de longe. Hoje eles são amigos, hoje nunca houve briga nem nada, acabou porque tá bom amor, eu acho que quando não dá certo, né? Ah, mas quando a gente tem 10 anos, eu sei porque eu também sou filha de pais separados, também, eu acho que até menos que você eu tinha de idade. E eu sentia isso, essa dificuldade também, né? Fala que nem meu pai, onde é que meu pai tá? Onde é que eu só tô com a minha mãe? Por que meu pai não tá comigo? Tinha exatamente isso comigo. Não sei se acontecia contigo esse mesmo sentimento, né? Sim, meu pai sempre esteve presente, porém minha mãe mais, porque meu pai viajava muito ao trabalho, né? Ele também é músico? Meu pai não, só eu mesmo. Você é a única música da família? A única música da família. Meu Deus, eu tô socando. Tinha os meus tios que tocavam sanfona, violão, quando eu era criança, mas era uma coisa mais ali um hobby, ninguém seguia uma carreira assim, né? Entendi. Se é sky e tal. Então tinha um pouco da veia ali, né? E ali tinha também. Aí você veio ao Brasil com essa música incrível, que estourou em 2016, não foi isso? Em 2016, que sorte é nossa. E ela estourou com essa música que foi muito bacana, e foi quando o país todo começou a te conhecer, que foi a... Que sorte é nossa. A sorte é nossa. E pra nossa sorte, ela tá aqui no nosso canal. Sorte é minha. E aí, a sorte é nossa veio pra mudar a tua vida? Isso, é que sorte é nossa a gente fez em 2014. Ela gravamos o DVD em 2015 e lançamos em 2016. Então foi todo, não foi logo de cara? Não foi logo de cara, mas eu já senti ali, quando eu fiz a música, eu já senti que ela era um grande sucesso, assim, eu me emocionei muito com essa música. Essa música é eterna, né? Muitas pessoas às vezes me param pra falar dela, da história. E você compôs ela com um amigo, não foi isso? Dois, né? Dois amigos. O Henrique e o Fernando, que eles eram dois irmãos, lá de Adamantina. E o Fernando, ele tava no tratamento de câncer já, de leucemia, há três anos. Ele veio a falecer em fevereiro de 2015, dois meses antes de eu gravar o meu DVD. E essa foi a última música que ele compôs, junto, né? A última música que ele compôs, a última música que ele arranjou. E ele gravou uma segunda voz antes dele morrer. E aí eu quis deixar essa segunda voz no meu primeiro DVD. Em agradecimento, né? Em agradecimento, em homenagem a ele e pra mano. Porque ele faz parte disso, né? E isso tudo também me ajudou a ser reconhecida. Porque é uma história real, é uma história verdadeira. Então não é uma mentira inventada. Ou aquilo, eu chorei pra fazer mídia ou qualquer coisa do tipo. Aquilo foi natural. Quando você fala também da história da música, além da história que você tem com ele. Você fala da história da música, o que aconteceu também? Também. Também. Eu acho que nada é por acaso, né? Então eu sou muito grata ao Fernando a essa música. Porque ela me apresentou pro Brasil inteiro, me projetou. O primeiro DVD também foi um grande sucesso. Tive várias músicas Rosa Amarela. O segundo a gente gravou Paula Matos ao vivo em São Paulo. Gravamos o Projeto Livre agora, uma coisa mais intimista. E a gente está sempre trabalhando, né? Tem que trabalhar. Mas e aí tantas e tantas composições que você fez pra Gustavo Lima. Isso. Luiz Mariano, Luan Santana, o Thiago, o Wesley Favadão. E eles te pedem música? Te liga, te pede. Ainda até hoje. Só não tem a mesma demanda por conta da minha carreira, né? Eu não consigo, às vezes, focar muito nas duas coisas. Mas sempre estou compondo, sempre tenho uma ideia, sempre tenho uma música nova. É mais fácil compor quando está sofrendo por amor? Eu acho que a gente... É bom sofrer, né? Que a gente faça aquelas músicas doída. Mas na maioria das vezes, as músicas que às vezes não tem a ver comigo, tem a ver com a vida de alguma amiga, de alguma coisa que eu estou vendo, que as pessoas estão vivendo. Então eu procuro muito me atualizar. E é porque tem essa onda da sofrência agora, né? Tem você, tem Marília, Simone Simária, todas elas. Você consegue manter contato com elas? Existe amizade entre vocês? Existe. Entre as cantoras sertanejas? Existe. Pelo menos da minha parte existe. Eu falo com todas, né? Não tenho problema nenhum com nenhuma delas. Eu sou muito fã de todas. Todas têm uma história incrível. Todas lutaram para estar onde estão hoje. Todas passaram por vários preconceitos. Porque a mulher não acontece, a mulher não se entendia. E olha, elas estão aí. A gente está aí para provar que isso pode sim ser real. Porque o público gosta, a gente gosta, mas é. É verdade. Agora dá para namorar na estrada? Tem que dar, né? Eu falei, cuidado com as perguntas. Ela falou, porque... Veja bem. Olha, eu vou te falar exatamente o seguinte. Dona Maria Mendonça fez todo mundo sofrer. Estava namorando escondido da gente. Olha só. Você viu os memes que fizeram lá? Em primeira mão para o nosso canal. Você sabia desse relacionamento dos dois? Nossa, você sabe que não é a primeira pessoa que me fala isso, né? Sabia desse... O que é tão bonitinho? Ela e o Murilo juntos, né? Ah, sim. Mas eu acho que o artista, ele não quer às vezes expor a vida. Ele quer ter as pessoas que ela confia, que ele confia do lado. Então, acho que ela sentiu ali que era o momento de falar e ela está muito feliz. Entendi. É isso que importa, né? Ah, isso é que importa. E você está feliz agora? É, eu estou. Mas que a pele está boa, Brasil. A pele está ótima. Tá namorando? Tá. Ai, que bonitinha. Que bonitinha, nossa. E pelo visto, estou feliz. Estou muito feliz. Graças a Deus. Por mais que essa vida louca, gente, nossa, nos enviar. Então, é engraçado isso, né, Paulinha? Porque eu converso com muitos lá no TV Fama, até mesmo aqui no nosso canal. Eu tenho visto tantos meninos e tantas meninas que trabalham no meio da música, né? No meio musical e falam que é muito difícil durar um relacionamento por conta da estrada. E quando consegue fazer isso, é uma... acho que é uma proeza, né? É uma proeza. E tem que ser alguém ou que trabalha no meio, ou que entenda a sua vida, ou que faça um trabalho parecido. De viajar, de não ter horário para dormir, de não ter horário para comer. A gente não tem muito horário, assim, não durou, tipo, 10 da noite. Durou umas 4, 5 da manhã, saiu do show, viagem, atendimento. Então, tem toda essa rotina muito louca, né? E a questão de preservar a relação é melhor para você? É melhor. Por quê? Eu acho que a gente tem que se sentir muito à vontade para colocar um relacionamento na mídia, ou qualquer coisa do tipo. Porque é a nossa privacidade, né? E, às vezes, a mídia não perdoa. A mídia não vê o por trás, vê o que está ali. E acaba julgando, sem saber qual é a verdadeira história, o que aconteceu de fato. Então, a mídia é meio... Tem os seus pontos positivos. E tem aquela coisa, né? Você revela, ai, estou namorando. Aí, o outro... Aí, daqui a dois meses, você... Ah, acabou. Aí, todo mundo te procura de... Ah, que confusão. É. Sempre tem essas coisas, né? Tem. Isso incomoda um pouco, né? Sim. Isso incomoda. Agora, me conte uma coisa. Próximos trabalhos daqui para frente, que vai vir com o Lucas Lucco, que eu estou sabendo. Sim, a gente lançou, né? Já o clipe. Vai fazer dois meses que nós lançamos a música nova, 500 metros. O clipe está lindo, feito para lançar um tromposo, um grande diretor. O Lucas, você já compôs para o Lucas, né? Inclusive, né? O Lucas Lucco, não. Não. Não, mas ele é um grande amigo, um grande parceiro. Que a gente se encontrava, assim, nos shows, né? E eu falei, cara, a gente precisa gravar alguma coisa junto, tal. E aí, surgiu essa música. E eu achei muita cara dele também. Menina, é uma loucura. Onde ele chega a cuidar de fã, uma coisa louca, né? Ele é galã, né? É galã. Ele é galã. E você é rainha também, de certa vez. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada. Eu gostei. Mais e mais sucesso para você. Para nós, para você também. Parabéns pelo seu talento como compositora e como cantora também. Obrigada. Obrigada, meu amor. Então, sigam a gente nas redes sociais. www.blogdalisa.com.br Para as notícias dos famosos. E arroba blogdalisa. E o seu, Paulo, é seu instante. O meu é só colocar paulamatos com dois t's no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ou no YouTube também é a mesma coisa. Paula Matos Oficial. Arrasou. E me sigam também. Arroba lisagomesreporter. Isso aí. Não esqueçam também, hein? Inscreva-se aqui no canal. E dica também a gente que a gente gosta. Que a gente só tem coisa boa no canal. Beijo.